Gol de meta mal cobrado, Paulinho inverteu, deixando para 5 A tela tem da cara e boa ali no Torino Sobra de 5 para a meia direita, para Geraldo, pintando livre Agora Vanderlei tentou incrementar dentro da grande área Correu, cruzou para trás, tirou e gol Golão, 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 golão 5, gol, 5, gol Sensacional no Maracanã Um balaço sensacional na corrida Lá no alto fundo do barbante 5, golão, domingo no Maracanã Camisa 10 Mário Viana O legal